Olá professores, eu sou a Ivete Rafa, arte educadora, pedagoga, responsável pelo blog e pelo canal do Youtube Fazendo Arte com Ivete Rafa e estou aqui para mais uma sugestão de arte conforme a gente tem mantido Dia sim, dia não, colocando uma nova sugestão no canal A sugestão de hoje é para vocês trabalharem com Rafael Murió Quem é Rafael Murió? É um artista maravilhoso, ele mora aqui em São Paulo Ele tem vários segmentos, ele tem as marinas, ele tem as flores, os vasos de flores Ele tem o segmento religioso, várias obras com o tema religioso Ele tem os barcos, ele tem o abstrato, são vários segmentos Você olha, parece até que são artistas diferentes, mas é o mesmo Cada época ele pega um tema e ele desenvolve bastante ali e até as técnicas são diferentes A sugestão de hoje é para trabalhar tanto com os pequenininhos como com os maiorzinhos O Rafael Murió, você vai falar sobre ele, eles vão pesquisar, ver todos esses segmentos que ele tem E que tipo de obra que ele trabalha, você vai escolher uma delas e a partir dali a criança vai fazer a sua releitura Não deu desenho pronto não, cada um faz o seu Para os pequenininhos, ah, eu estou sugerindo trabalhar com a tinta plástica da Acrilex e já já vou falar porquê Para os pequenininhos eu sugiro esta atividade aqui Ele tem uma das obras dele, o vaso de flores que a gente vai mostrar aqui para os maiorzinhos, o fundamental 1 E ele tem as flores assim, todas jogadas no canteiro Então o que a criança pode fazer? Pode fazer até com o dedo, ou fazer um carimbinho e ir carimbando Até com a tampinha de alguma coisa, a tampinha do guacho e tal, vai fazendo o carimbo Depois que fez, que encheu de flores o canteiro aqui A gente vai pegar a tinta plástica, coloca num pratinho, põe um pouco de água Molha lá e vem fazendo esse trabalho aqui, ó Para ir fazendo esse chapiscado que vocês veem aí na obra E para dar a impressão que são rosas, eu usei o marcador permanente E fui fazendo aqui, ó, partindo do centro, eu fui fazendo uma linha É muito importante para a criança fazer esse tipo de coisa E se manter dentro do círculo da flor, tá? Este outro aqui, ó, eu fiz em cima do papel color set preto Então é para a educação fundamental 1, né? Professor de arte ou professor da sala vai trabalhar com esse aqui Como que eu fiz? Primeiro, pintei lá o fundo com a tinta plástica e o vaso Depois as folhas e por último as flores Você pode até fazer decalcando com a tampinha de garrafa de refrigerante Eu fiz aqui, ó, com o pincel um pouquinho mais fino, menos largo que esse, mais estreito E eu fiz esse trabalho aqui, ó Você vai fazendo assim, a criança vai fazendo Então eu fiz vermelho, vermelho e vermelho Depois peguei um outro pincel um pouquinho mais estreito E fui dando essas manchadas de amarelo Para parecer rosas aí E fiz naquele final a mesma coisa A água lá, verde, amarelo, branco, né? Um pouquinho lá no pratinho Aí você vem lá e vem fazendo isso aqui, ó Para dar este acabamento aqui, tá? Aqui eu estou falando do Rafael Muriol Você pode fazer um vaso de flores do Van Gogh, do Monet, de qualquer outro artista E aqui a sugestão é o Rafael Muriol Porque é um pintor bem atual e com muitos segmentos Espero que vocês tenham gostado Me sigam no canal do Youtube Façam a inscrição no meu canal Se inscrevam, deem like Ativem o sininho para receber as notificações E também na página arte por toda a parte do Facebook Meu blog Me sigam nas redes sociais Dia sim, dia não Tem uma nova sugestão E vamos, se vocês quiserem cursos meus Entrem em contato Que a gente vai conversando E quem sabe dá certo Eu vou até a cidade de vocês A prefeitura, a escola, o sindicato E a gente faz um curso aí com vocês, tá bom? Um beijo Um beijo, até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau